Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a mais um videozinho de resolução da segunda fase, da fase 2A da OBB, que aconteceu agora em 2021. Esses vídeos com certeza vão te ajudar a adquirir bastante prática e conhecimento para você fazer uma excelente prova na fase 2B, e eu espero que você tenha passado. Então vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, a gente vai fazer agora a questão de número 27, e essa questão, ela envolve tanto conhecimento de ploidia, quanto conhecimentos básicos de botânica. Então olha só, vamos ver o que a questão está querendo da gente. O endosperma de uma espécie de eudicotiledônia possui células com 39 cromossomos. Logo, uma célula guarda do estômato, um elemento de tubo crivado do floema e uma osfera dessa mesma planta, devem possuir respectivamente quantos cromossomos. Olha só, eu coloquei aqui algumas dicas para a gente dar uma lembrada e conseguir fazer essa questão bem tranquila. Então, primeiro, eudicotiledônia é uma angiosperma, e a gente tem que lembrar que angiospermas, elas fazem dupla fecundação. Então o que acontece com isso? Lá o gameta masculino, na realidade o grande pólen, ele tem a liberação dos dois gametas, dos dois núcleos, né? Um núcleo vai fecundar a osfera e vai formar o embrião diploide. Aploide mais aploide, forma diploide. Acontece que o segundo núcleo, ele vai fecundar os dois núcleos polares que são formados junto com a osfera. Então eu tenho um núcleo masculino aploide e dois núcleos femininos aploides. Então eu vou ter uma situação aqui onde eu vou formar um elemento triploide, que é o endosperma que vai nutrir o embrião. Então aqui, o endosperma é triploide por conta da dupla fecundação. Outras coisas básicas que a gente precisa lembrar é que os estômatos, eles têm origem ali na epiderme, que são células diploides. E o elemento de tubo crivado, que é uma célula lá do floema, ele é anucleado. Então se ele não tem núcleo, ele não vai ter cromossomo. Então olha só, o que a gente precisa entender dessa questão aqui? Deixa eu pegar minha canetinha. Muito bem. Olha só, vamos ligar ela aqui. Vamos fazer uma continha bem simplesinha. Se eu tenho, ele está falando aqui do endosperma, o endosperma possui 39 cromossomos. Então eu tenho um elemento triploide, 3N, que tem 39 cromossomos. O que isso vai significar? Que o elemento aploide, a célula aploide, vai ter 13 cromossomos. Olha a letra bonita. E, consequentemente, um elemento diploide vai ter 23 cromossomos. Então é uma temática bem básica aqui para a gente. Se o endosperma, que é triploide, tem 39, vamos lá, a célula guarda do estômato. Vamos lá nas nossas dicas, nós sabemos que é uma célula diploide. Então vai ter 23 cromossomos. O elemento de tubo crivado, cara, ele não tem núcleo, então ele não vai ter cromossomo nenhum. Então, zero cromossomos lá. E a osfera, que é a gameta haploide, vai ter 13 cromossomos. Então, a alternativa A. Eu espero que você tenha acertado essa questão, que estava tranquilinha, hein? Me conta aqui se acertou ou comeu bola. Então, até a próxima e um beijo.